o autorizado o Felipe G2 ele da bola pé direito para fora e que cobrança do Felipe G2 Dodô saiu da marcação vem o cruzamento a bola por baixo o cruzamento é que não chegou ali para baixo é gol do Ceará olha essa cobrança Mariano Mariano pé direito Vinícius tem rebote aí no galo gol é do Ceará 0 Fortaleza 1 Ceará Nátio tenta por dentro olha a chegada do Johan do Johan tem a chance bateu cruzado gol Atlético segura quem chega não apareceu ninguém o Nátio de primeira para o Nátio a enfiada de bola pelo meio o Hulk dominou buscou espaço trouxe para o pé direito segurou tentou por cavadinha por cobertura Vinícius deu um tapinha na bola só o Hulk um pouco mais à frente aí o Hulk levou vantagem ficou no mano a mano veio a cobertura o corte não foi feito olha a chance do Hulk mais à frente olhou para o lado tocou tocou para o Nátio gol a oportunidade para o Rambo para colocar a bola na área Felipe G2 e a condição é legal do Marrone a condição é legal do Marrone gol e gol 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 gol